Muito bem, o Caixa de Música já está de volta e você que está acompanhando já viu, né, que temos aqui, depois de bate-papo com o pessoal do grupo, os representantes do grupo Contramão, é hora de você aumentar o volume da telinha e, olha, fique ligado porque no palco do Caixa de Música tem Contramão pra você. Música 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 Será que a verdade em ti dá arte? Será que os sinais vão correr, te fazem tremer? De esperança ou pavor, tens percorrido os caminhos de Deus Ou estás a correr em qualquer direção? Tua vida reflete o brilho do céu, ou preferes as trevas da luz? Quando o rei vier, o que irás dizer? Glória, aleluia, chegada é o fim Ou aos rochedos caí sobre mim? Quando o rei vier, o que ele então dirá? Este é o meu filho, por ele eu morri Por quem és tu, nunca te conheci Quando o rei vier Tuas palavras são puras e santas São dias de vida e paz Ou todas e mas Vespidas de compaixão Será que a vida Veloz e apressada Tomou o teu tempo de orar, de ler e falar São os outros do amor de Deus Tens percorrido os caminhos de Deus Ou estás a correr em qualquer direção? Tua vida reflete o brilho do céu, ou preferes as trevas da luz? Quando o rei vier, o que irás dizer? Glória, aleluia, chegada é o fim Ou aos rochedos caí sobre mim? Quando o rei vier, o que ele então dirá? Esse é o meu filho, por ele eu morri Ou quem és tu, nunca te conheci Quando o rei vier Para um pouco e reflete Que se compara com as maravilhas que Deus preparou Lindas casas, soros, joias, poder, sucesso, fama e glória Não comprarão naquele dia um lugar no céu Volta então, o final do primeiro amor Torna os braços de Cristo, Deus o Salvador Pois o tempo é inimigo da indecisão Vida ou morte, sim, essa é a questão Quando o rei vier, o que irás dizer? Glória, aleluia, chegada é o fim Amém aos rochedos caí sobre mim Quando o rei vier, o que ele então dirá? Ah, deixa o meu filho, por ele eu morri O que resta nunca te conhecer Quando o rei vier Quando o rei vier Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não o vês? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho uma letra de atenção Já tenho uma letra de atenção Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem Quem é esse que eu peço e me magris acontecem Jesus Esse nome e toda língua confessarão Jesus Céus e terra se prostram para te adorar Oh Jesus O presente que Deus enviou pra nós Oh Jesus Até o vento se cala para ouvir tua voz Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Me escutas quando clamar E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Então eu vou mostrar Meu Deus Se a gente encerca Certo Certo O que é isso?